Será um espaço de cultura, de esporte, de entretenimento, de lazer para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para toda a cidade de Plano Altino. Estamos muito felizes, mas muito felizes mesmo, de poderem entregar essa obra à comunidade de Plano Altino. Leila, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns a todos que contribuíram para essa obra que vamos entregar para Plano Altino. Esperamos vocês então, dia 17, agora domingo, a partir das 8 horas. Beijo!